Ae, um salvão pro autêntico CA, primeiramente Ledley novo, pro MC Teco, monstro lá de Arujá Um salve pra todo mundo que for de Arujá lá Mano Marlon, tamo junto mano Andi Ae, e é o Caleb que tá na voz Falei muito de Deus, pouco de você E nada dos outros, é Uns apertam sua mão querendo te foder, vai, vai Amigo de bolso, eu Vejo vários quebrada, que se perdem Na emoção por um qualquer, alguns deixam falha Pede breque, se sujando por uma mulher Errado é aquele que fala correto Mas não vive o que diz, muito louco, vê que dá tudo certo Do que na Biblia eu li, tem gente que fala que é nós que fecha Bate nas costas, oferece um goró Mas no sufoco é os que deixa brecha Pra te abandonar, espera um pouco só Inveja com a gente, nunca rendeu Você cola e o que planta E no mundo vários se vendem Por um papel que na água desmancha E no mundo vários se perdeu Por um papel que na água desmancha então Que meu Deus me afaste dos falsários Só levam a decepções Que a inveja e o mau olhado Se tornem boas vibrações Que meu Deus me afaste dos falsários Só levam a decepções Que a inveja e o mau olhado Se tornem boas vibrações Mano o teco tá nas produções Nada mudou E aí Gris, tamo junto É meu parceiro Caleb Daquele jeitão Hoje é sexta-feira e nós só de bobeira Comendo as piranhas mais chicas Hoje é sexta-feira e nós só de bobeira Comendo as piranhas mais chicas Hoje só lá costeira tocando a naveira Na praia de Miami Beach Moeda estrangeira de outra fronteira E na brincadeira foi cem mil Eu dei ping e mostrei pra essas gringas Como é que funciona no nosso Brasil Hoje só cutição na quebrada Um bailão pra ficar tranquilo e marolado Mas não pode ter vacinação Porque aqui o errado sempre é cobrado Nosso bonde não mostra que não rouba Cidadão que na quebrada é justiçado Nós investe no nosso dinheiro Eu te apresento o bonde do Estelho Natal Que te come, mete o pé e some No outro dia eu troco o telefone Nem vem pra querer saber meu nome Você foi só um lanche na hora da fome Que te come, mete o pé e some No outro dia eu troco o telefone Nem vem pra querer saber meu nome Você foi só um lanche na hora da fome Tamo junto, autêntico CA É o Teco Kaleb Revelação 2018 Autêntico CA e MC Teco Aplica sua, nada mudou, caralho Compartilha essa porra aí Que se não compartilhar vai cair seu dedo, caralho